Eu fui tomar banho em um sabonete e tá gostoso, comendo um sabonetão assim, hummm Caramba, é que tamanho de sabonete é esse? Você foi tomar banho faz duas horas e tá comendo ele ainda Hummm, sabonete tá um gostinho, hummm, é frutas cítricas Vamos lê então pros artistas? Não, nada contra os artistas, eu tenho até amigos que são, né Salve aí pra todos os artistas, porque começou aqui, mano, do bolso Um volume muito alto, entra aí na transmissão Ah, por que tem uma coelha? O que? Ah, tem que ter um... Ah, mano, é por isso Então, jogo de hoje, meu parceiro, peraí que eu abri o Photoshop sem querer Jogo de hoje, meu parceiro, é o novo Five Nights at Freddy's Uou Que medo, você tá com medo, tô com medo Eu tô feliz, mano, eu adoro Five Nights at Freddy's Então, voltamos aqui, galera, com FNAF Voltamos da onde, não sei também Tá aí, cronometrou, começou Vai ter só uma horinha de vídeo, provavelmente Aí se vocês gostarem muito Os cachotão lá te tão me deixando bravo Se vocês gostarem muito, a gente faz a parte 2 aí pra vocês Porque eu também não tô muito afim de jogar mais Não tô afim de jogar muito se não for bem o vídeo Esse jogo aqui, tá ligado? Pra ser bem honesto Bom, esse é um tipo de FNAF diferente do comum Ele é o FNAF mais novo que lançou Lançou semana passada E ele vai ser com uma estética meio retrô 2D, pixelate Então, é outra vibe Não é igual os outros FNAF que você deve conhecer Que é o... Tá ligado? Exato, exato Então, vamos ver Tá bom, tá bom Se trata o novo jogo Vambora Vazio Vazio existencial, né? Uma experiência balanceada Assustador Assustador Essa dificuldade? O que que tá esses minutos? A narrativa Eu não sei, mano Qual que é a diferença entre uma e a outra? Pra mim, arrepiante e assustador Os dois é ruim, mano Então, não sei Não, pra mim O assustador, tipo Deve ser mais Tipo, narrativa Às vezes não vai ter tanto Perseguição É, o assustador vai ser um pouco mais difícil Provavelmente É Um pouco mais focado Só que aí na imagem Parece que Que esse é o mais difícil Tipo, esse daqui tá mais ferrado Que esse daqui Esse daqui tá mais bonitinho Que esse daqui É, mas ele tá mais feliz A gente tem uma hora pra jogar esse jogo Vamos enrolar no Isso, isso Vamos lá, vamos lá Pro logo Não pode aqui ser algo interessante Oswald Ah, o papai Oswald Hora de ir Olha que bonitinho Que já começou A animação Pô, mas a criança Tá desenhando Os esses bichos feios, né Não, bicho feio nada Que isso Vai vazar a nossa cidade Vai vazar de novo Ah, qual é O Jeff's Não pode ser o pior lugar Pra passar o tempo Você lembra do Jeff's, mano? Do vídeo do Júniors Aparece o Jeff's Aparece o Jeff's Se eu não me engano Não aparece É o Jeff's Aham Deixa ele no parque Coloca um lugar Que não tem que pagar Você sabe que o dinheiro Tem sido apertado Desde o fechamento da fábrica Assim Que eu tiver tempo Integral na loja Da esquina Hum Vai trabalhar na esquina O pai do moleque É foda É Se a loja da esquina Sobreviver até lá Tudo nessa Se a loja da esquina Sobreviver até lá Tudo nessa cidade Está morto Ou estão morrendo E não dá pra dizer O que vai fechar a seguir E pô Eu tô achando que A gente tá meio pequena Pra mim Podemos não ir Pra cidade vizinha Onde todo mundo Está se mudando Todos meus amigos Estão lá agora Não pode ser difícil Pra vovó Ele viajar alguns quilômetros Bem A menos que os ossos frágeis Elas se fortaleçam Da noite pro dia A mudança está fora De acreditação Ah Isso é muito chato Isso é um pai muito chato Cala a boca moleque Eu vou te espancar Ih Não Esporca não Desculpa mano Não podemos simplesmente Embalar a vovó Em plástico bolha Ah Se ao menos fosse fácil assim Mesmo com a poderosa força Do plástico bolha Ela ainda é muito fácil É frágil Isso não vai mudar Ah Falando em coisas que não mudam Aposto que aquele gambá Ainda está na esquina Do semáforo Ah é? Vamos fazer um acordo Se aquele bicho ainda estiver lá Eu te dou o dinheiro Pra mais uma fatia Do chefes Ok Pensei que ia pegar De inestimação De inestimação Ainda está ali Ainda está morto Ainda está morto Ainda está morto Vai controlar o pai Que tipo de pai eu sou Se eu não posso fazê-lo feliz Ou então menos pagar algo Além de pizza pra comer Me desculpe pelas coisas estarem assim Oswald Mas tem que falar pra ele né Óbvio Tem que pedir desculpa pra ele né Não Não pra quarta parede É Não pra nós Bastinho Bem Atrasado de novo pai Se lembra de quando Ah não pai Se lembra de quando Esse era o lugar pra ir Ah Ele está tendo um flashback com a mãe Não Ou é essa família que está falando Com certeza Os meus pais me traziam aqui o tempo todo Ainda me lembro de brincar na piscina de bolinhas E pegar micose Eca Provavelmente isso Por isso ainda está isolado Isso e bem Você sabe Hã Uma piscina de bolinha secreta é Ia acontecer alguma coisa na piscina Pra ela ser secreta Ó E o jogo começou mano Ó Bonitinho Bonitinho Caraca véi Diferenciado Aham Estou te falando Esse daqui é fino do fino Creme da lá creme Espiga de milho Sei lá Não vamos mais falar Sobre aquela piscina de bolinhas nojenta E é isso Será que dá pra jogar no controle? Esse jogo parece ser gostosinho pra jogar no controle Não dá Dá sim Jogar no controle Eu não sou de jogar no controle Rapaziada Mas eu vou jogar no controle Pode estar trancado Só porque eu comprou o controle Só porque eu comprei um controle Rapaziada Eu comprei o controle do Starfield Coisa chique Tá Esse daqui corre Aí eu vou jogar no teclado e mouse Mas não sou de controle não Ei Isso realmente existe Parece Meio nojento Vou jogar no controle sim Mas eu me pergunto Que meu pai farinha se eu me escondesse E desaparecesse Por um tempo Talvez isso ensine uma lição a ele Pra ele não me deixar em um lugar tão assustador O dia todo Ó a bolinha se mexe Olha mano Esse jogo é muito bem feito É mais bem feito Tomara que eu não pegue Conjuntivite Ó Eita Eita Mas o que? Ah tem uma pira Tem uma pira A história desse jogo Ela é baseada no livro do FNAF Que é a história do Do menininho que pula na piscina Certo Se eu não me engano Tem a ver com viagem no tempo Eu acho Alguma coisa assim É Papai disse que vamos ao cinema mais tarde Demais O que vocês vão querer assistir? Eu não sei Algo sobre pessoas caçando fantasmas Eu não lembro o título Ah eu vi esse cena semana passada Não se deixe pegar pela gosma Esses personagens Esses personagens parecem os que eu desenho Five Nights É Freddy's Oh my god Esse lugar é o melhor Eu quero ficar aqui pra sempre Aí também não né Ó Pega O bone é o melhor Você acha que ele aceita pedidos? Um urso marrom Um coelho roxo Algum tipo de pássaro Garota pássaro Assustador Mas todo mundo parece gostar deles Nossa não tá gravando Ah não mano Vamos ver com essa de novo Tá brincando O bone é o melhor Ouvi dizer que tem um jogo novo no Piperama Deveríamos conferir Aposto que é irado Criança mais nerd Eu já consegui 25 centavos por doce Por doce? Eu poderia comer doce pro resto da minha vida Mas a mamãe não ia gostar disso É a inflação Eu preciso de mais fichas Acho que eu perdi Na piscina de bolinhas Eu tenho que pegar lá E dar as fichas dele pra nós E aí cara É o Mike E aí cara Roupas iradas hein Nunca vi um visu como esse antes Valeu? Eu gosto da sua camisa do futuro Do flashback Eu gosto da sua camisa Eu gosto da sua camisa do futuro Do flashback É meu filme velho favorito Velho? O que você tá falando cara? Esse filme lançou Nas três semanas atrás Ah ele forçou né Relaxa Ele só está brincando E o botão errado Apertei de novo Ah Eu sou o Mike Isso é o Chip Você tem um nome? Eu sou o Oswald Oswald Tipo o mágico O mágico? O mágico de Oz É claro Ah claro Eu vi esse uma vez Meus pais me chamam de Oz Acho que daí que tiraram meu nome Como nunca te vimos por aí Oz Eu Essa é uma boa pergunta Isso é engraçado cara Tá tudo bem ser novato da cidade Oz A nova fábrica está trazendo muitos novatos como você pra cidade Nova? Uma nova usina de aço Meu pai trabalha lá O pai do Mike também Eu aposto que é lá que seu pai conseguiu emprego Peraí mano É ele A gente voltou pro passado Não, não Mas imagina só A Anai vai ver o pai dele Se pá ou não É É Se pá a gente encontrou O pai dele falou que trabalhava lá O que? Mike Chip Cara Você está estressando o novato Deixa ele se divertir enquanto se ajusta Você quer jogar um pizza roller com a gente Oz? Parece divertido Mas eu não acho que eu deveria estar aqui Bem Onde mais você deveria estar? Eita Vamos cara Quero falar de outros filmes com você Você está decidido então? Apertei o botão Não siga teu fliperama Deixa eu só ver o que tem aqui Explore a área Bonitinho Logs Aqui é o log Ok Só adiantar Eu não sei o que está acontecendo Mas não pode fazer mal ficar aqui por um tempo né É melhor do que se esconder aquela piscina de bolinhas nojenta Quem sabe que o que meu pai vai Quem sabe quando meu pai vai aparecer De qualquer forma Vamos lá Vamos brincar Vamos jogar um pouco Eu estou gostando do jogo até agora Está muito Enfeitinho Aquele garoto está comendo pizza de macarrão com ketchup Eca Eu apoio a evolução do sabor de pizza Mas isso é uma aboninação Claramente você nunca comeu pizza com abacaxi Abacaxi na pizza? Oh A humanidade Cara eu nunca comi pizza com abacaxi Também não Você acha que o Foxy vai voltar logo? Eu sinto falta dele Fã de pirata Quem sabe Marujo Se eu estivesse navegando pelos sete mares Nunca voltaria Aí quando fica comendo com aquele salmarinho Não é Não é Não é Não é Nem eu posso falar Um cupom para Pirata Palusa do Foxy Galera eu tenho que deixar um disclaimer aqui Eu sou Eu imagino que o Alec também A gente não Não é manjador da Lord FNAF Então A gente é leigo Leigo nesse assunto Então peguem Vai ter coisa que vocês vão falar Nossa É uma referência ao Purple Guy A gente não vai pegar a referência ao Purple Guy Só se tiver roxo Você assistiu o Xanderlix? E quem sabe Xanderlix contra o Mr. Xanderlix? Se eu vi Eu amo Xanderlix Eu sabia É um garoto com bom gosto Finalmente Alguém que aprecia os clássicos Mas não é clássico É Você já jogou o Pizza Roller Ross? Não joguei o Pizza Roller Mas já vi algo parecido Esse é o último e melhor modelo da Fesber Então não estou surpreso Temos algumas coisas exclusivas por aqui O que é Fesbers? Ha O garoto não conhece a Fesbers? Você tá de brincadeira rapaz Prega aqui uma bola Vou te mostrar jogar Vai Vou pegar leve com você nas minhas bolas Que isso O objetivo é fazer o máximo de pontos possíveis Rolando a bola pra dentro dos anéis Tem uma rampa Ah, esse aqui todo mundo já jogou esse daqui É, óbvio Caralho Não fui eu Exibido? Agora tem de você, ó Tá Primeiro eu aperto Vou tentar pegar 100 Vou tentar pegar 50 Tá 20 20 Nada mal na primeira jogada Minha vez O que é isso? Que garoto frio da mãe? Uau, você realmente é bom nisso, Mike Mike é o melhor jogador de Pizza Roller Da cidade Ele é quase bom demais Se você quer saber Não é como se eu tentasse ser Eu só fiquei preso aqui durante todo o verão Enquanto meus pais trabalhavam Mas vou ficar enferrujado assim Que voltarmos pra escola Aí, aí, ó Fica vendo Chupinga Uhu Uhu Você não tem nada pra comentar sobre o meu chapinga, né? Não Joguei pra caralho Cara, eu acho que foi o básico, né? Que isso? Escola? Você vai pra Westbrook também? Claro, Westbrook é a única escola por aqui Vai que o nosso amigo Kleber O cara é bom demais Certo, vamos lá Ih, olha lá Agora você passa ele, hein? Eu ouvi dizer que vamos ter uma nova Um novo professor Esse ano Acho que o nome dela é Senhorita Michan Peraí, deixa eu só abaixar um pouco o volume aqui Pô, dá pra você ganhar a dele? É a última bola tua Vamos ver Já foi a última dele, já Ó, você tá zicando Ih Tomou Deu gap nele Ganhou de mim Ganhou de mim Foram umas boas jogadas, Ross Tava jogando uma brincada de pega-pega Eu digo Claro Irado Começo Vai correr Eita Eu não posso entrar A porta está fechada Vou pedir pra cá Não dá pra entrar também Vou voltar aqui, né? É Entra na piscina, né? Será que eu entro na piscina? Eu não quero voltar ainda Quero curtir a vibe Não dá pra voltar Não, não, entra Ah, ele tá aqui Nossa, o cara é muito bom Nossa É o tutorial de perseguição, mano É Deixa eu conseguir entrar aqui Eu te peguei Ah Vai tomar no cu Esse lugar tá lotado hoje Eu sinto que eu não conseguiria te ultrapassar de jeito nenhum, Chip Acho que você tá certo Todo mundo se divertindo Ah, que tal esconde-esconde, então? Agora esse é um jogo que sou bom Encontra um lugar pra se esconder Ele vai ver pra onde você tá indo, pô E é fácil Vamos lá pro fundo, né? Um armazém deve ser um bom lugar pra se esconder Eu nunca, eu nunca fui muito fã de... Aqui dá pra se esconder? Aqui dá pra se esconder? É o tutorial de se esconder agora Não é É Fred? Quem é Fred? Fred Valsberg? Quem é o tal desse Fred? Um voucher, beleza Galera, tudo brincando aqui Se eu tivesse um vale, poderia trocar uns prêmios aqui Bem retrô Ah, ia se esconder nada, né? Aqui, ó Hum, ia se esconder dentro do Fred, esse Fred Hum, traje vazio! Aposto que eles nunca vão checar aqui Vai dar um B.O. It's me Nossa, a gente vai virar um Fred Nossa, uma referência a FNAF Junho de 1985 A Mordida de 85 Ou é de 87 Não lembro É uma mordida aí É realmente como naquele filme Ai, preciso me esconder É o tutorial do jogo, né? Ah Puxa Espero que o Mike não tenha me ouvido Preciso me esconder rápido Nossa, escondeu num duto Boa tentativa, mas eu posso te ouvir, Chip Tanto faz Você já encontrou o Oz? Ainda não Ele é silencioso Diferente de você Vem, eu Talvez encontre ele primeiro Eles saíram reto Ah, eles nunca vão me encontrar Eu ficando preso Na traje Pro resto da minha vida Sabia Segurear Que isso, gente Solte Que isso, gente Do nada Chegou aí o coelhão do mal É, tem que segurar Segurar Respira aí Fazer o que? Que diabos foi aquela coisa? Estou feliz que ele não me viu Provavelmente eu não deveria estar aqui atrás O que está acontecendo? Meu Deus Rápido, pega as crianças Olha os pais levando as crianças Olá, olá Alguém aí? Chip? Mike? Droga Gritar é inútil Tem muitas pessoas gritando Onde eles estão? Espero que eles saibam o que está acontecendo Ó, tem um sensor de barulho Eu acho Não vai ceder E eu fugiria, né? Mas será que eu não vou? Ah é Eu deveria só sair? Sim É Todas Acabou de conhecer O Maia Que é o Azul A placa diz Saiu para Piraterg Não sei o que significa Mas Não vou edificar isso agora Ah Vai no perigo mesmo Não tem medo de nada Eu lá quero saber do xixi Oi gente O que aconteceu? Ele vai estar na piscina de bolinha Eu deveria procurar o chip e o Mike Chip? Nome diferente, né? Chip Não deveria não A porta parece que está trancada O que eu não verifiquei ainda? Aqui, olha Que está perto agora Oi amigão Simpático Ele está me pedindo para segui-lo? Talvez esteja com o chip e o Mike Boa Ixi É isso aí Oh Olha Que isso? Quick time event Matou o chip e o Mike É, foi o chip e o Mike Junto com o moço Mike Viu? Não era só ter ido embora Era muito melhor Você falou? Preciso encontrar o chip e o Mike Você é louco, moleque Então talvez ele tem que se esconder Acho que é tipo Fugir desse bicho E depois você vai continuar procurando Então, mas Mas aquela porta lá Tinha? Tem uma porta lá para a direita também Aquela porta da esquerda tinha um duto Tá ligado? Por isso que eu falei Vou para lá Se para a cozinha vai dar para ir Por isso que eu falei Pô, eu vou ali naquela No duto ali Ah, tem um duto aqui também Será que dá para me esconder Sem ninguém ver? Difícil Não dá para se esconder? Não dá Não dá para vir aqui também? Deixa eu ver se na cozinha dá É Não dá Ou na piscina de bolinha, né? É Tem algum lugar para você se esconder Não vai ser a piscina e a flor Não dá para vir aqui também Não dá para vir aqui também Não dá para vir aqui também Tudo isso de bolinha Voltamos no futuro Voltamos Aí está ele Olha o Jeff Aí está ele Nossa, o que você está pensando? Se esconder nessa coisa verra Não ouviu te chamando? Ai, que susto Pai, pai não! Pai não! Cara, que susto, cara! Você está bem? Pera, por que o olho dele está brilhando? Ai, 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 ai Tenha uma boa noite, pessoal Espere, Jeff Eu acho que tem algo de errado com meu pai Ele parece bem para mim A poeira provavelmente chegou ao seu cérebro, garoto Lá para casa e descanse Espere Noite 1 Quanto mais tempo ele correr O Oswald correr Mais chance dele ficar cansado E tropeçar O que você fez com meu pai? Onde você está me levando? Como você sabe como dirigir? Caralho, mano Que tenso? Minha casa? Como você sabe onde eu moro? O que é isso? Não é O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei, mano Então foi sequestrado pelo humano aí, velho E eu? Eu já vou indo para o meu quarto pelo resto da noite, tá? Qual que é o nome desse daí? Ele é o nome do coelho? Isso É o Springtrap Springtrap Springbone, na verdade Spring... Spring... Springbone É antes dele virar o Springtrap Que aí é antes dele virar o Scraptrap também Entendi É antes dele virar o Burntrap É tipo um Pokémon É Isso Só que aí ele vai definhando Basicamente Legal O que está acontecendo? O que eu devo fazer? Ah, já sei Vou ligar para a mamãe O papai sempre deixa o celular em casa Não posso quitar no quarto dele Eu acho que até aquela parte lá Era... Era da lore Do livro, eu acho Agora a partir de agora já é tudo novo Eu acho que o pai dele não é possuído no livro Se eu não me engano Posso estar enganado Mas você nunca leu Não, não Eu vi o Corey falando sobre O youtuber falando sobre Tá ligado? Ah, tá O que você acha, mano? FNAF a gente não lê Nem joga normalmente Só vê os outros jogando Eu estou fazendo diferente aqui Porque eu sou youtuber Parece que faz muito... Pô, minha vontade mesmo É só ver o Alanzoca jogar isso aqui Não querendo dar público Para o Alanzoca Viu? Que esse... Tá porra Talvez eu devesse fazer um barulho alto Para chamar a atenção Derruba o ar Vamos lá em guarda seus uniformes médicos Será que... Ela deixou bateria? Tá, temos bateria Boa Eu ainda não entendi como funciona O sensor ali de... É Ração de gato Esse é o número da mamãe Tá, tem o número da mamãe Ó, tem o inventário Olha que bonitinho Legal, legal Ah, que fofo, cara Ué Nossa, tem vários desenhos que aparecem Tinha um desenho que era... Ah lá, o desenho deles juntos, ó É Furou tão pouco Esse barulho deve ser o suficiente Melhor eu me esconder Nem sei onde eu vou me esconder Eu vou me esconder aqui Mecanismo de resistência de peso Uma série de pesos e alavancas Que podem resistir ao movimento de um joystick Chique Aham Beleza Ai, o gato se escondeu Acorda Acorda Vamos bateria Pode ser útil Aí, fodeu É azedou o cu do frango E agora, o que que nós faz? Não, eu acho que é isso Você fica aí, mano Dá uma dormidinha Descansada Ó, o gato veio de novo Tá, escutei Ele saiu pra esquerda, eu acho Acho que ele saiu de casa, hein É, isso aí Ele falou que tava em cima do armário? É, esse daí não é um armário Telefone, achei 555-5683 Melhor me perder isso de novo 555... Qual que é o número? 5683, o último Que isso, tamo junto Ligar o X É o que eu utilava Alô? Alô? Mãe, mãe, uma emergência Mãe Que que tá acontecendo, moleque? É o papai, ele Tem alguém errado Tá bom, estou indo Ai, que susto Ai, oi Oxe Que isso, do nada tem um jump scare no jogo O papai não gosta de ter Telefone Vai, vou ter que apertar o botão na hora Hum, pés de gosto Ah, o que foi, mano? O que foi? Leva a certo o negócio Ó, o pai ainda tem uma foto da esposa dele em cima da cama, mano Da ex-esposa É Então Ainda existem sentimentos por ela Deve ser a mamãe Será que vai ser uma pira meio Yoshikage Kira Deixa eu só ver a lista de contatos Mamãe Tipo Yoshikage Kira na parte 4 do Jojo Que ele substitui O pai da família Só que aí a esposa começa a gostar mais ainda do marido Porque não gostava tanto dele antes Vai acontecer agora, mano É complicado, né? Se acontece um negócio desse é triste, né? É Ah, mamãe Mamãe O pai foi sequestrado e substituído por Sequestrado ou substituído? Algum tipo de pegadinha, Oswald? Ele parece bem Você deveria saber que não pode fingir uma emergência enquanto estão no trabalho Mas Mãe, você não tá... Ah, tá Se pai, eles ainda moram junto, então Moram? Acho que eu só ia médico que tava na conta Eu só tava no trabalho Pensei que... Que era divorciado Tem outro quadro deles ali Mas Mas você não tá vendo isso? Eu vejo que o pai está bem Eu não sei o que está acontecendo com você Vá pro seu quarto e se acalme Eu tenho que voltar pro hospital Mas E aí, o pai não vai falar nada? É Tá fácil, né? O pai virou, virou, mudo Bem, eu mesmo teria que resolver, então Papai tem que estar preso naquela piscina de bolinhas Vou voltar pro Jeff's Boa, moleque Vambora Que isso? Tinha esses desenhos aqui antes? Não lembro Não, eu acho Eu vou precisar de ventilador agora que o verão acabou Mano Esse jogo é muito... Ó E quando liga, ó Mexe ali Muito bem feitinho esse jogo, viu? Sim, sim O pai dele deu o negócio Coisa boa Ai, coisa boa Coisa maravilhosa Vários brinquedos Que isso? Os brinquedos têm vida? O Toy Story É Que isso? As bolas vão sair Não ia jogar no controle? Pior que eu quase falhei o Quick Time Event Porque eu não sabia qual que era o botão É tudo por um bem maior O controle que eu paguei mó caro Tomando do rapaz Entra Você consegue, cara Oxi Oxi O que é isso? Easy game, easy game Que isso? Olha o mapa Casa de Oswald A fábrica A pizzaria A biblioteca A escola Vamos à pizzaria Que isso? O jogo mó completo É, mano O jogo tem tudo Caraca, mano Ô, esse jogo é melhor do que os da franquia principal do FNAF, cara? Mais bem feito que os da franquia Ó, o Jeff tá trabalhando ainda Ó, o Jeff É, o Jeff tem que trabalhar Parece que o especial de hoje é uma fatia de pizza e uma bebida por R$3,50 O mesmo de todos os outros dias Está tarde, garoto Seus pais sabem que está aqui Ah, sim O papai queimou o jantar Então pizza de emergência O que ele estava fazendo? Ah Macarrão instantâneo Tipo De micro-ondas? É Ah, sim Já passei por isso Você esquece de adicionar água uma vez E o cheiro te assombra pra sempre Pode parar, pode parar Gostei Gostei do Jeff O Jeff, ele é É O cara é um jeito Caralho, vai ter a cidade do passado e do presente? Rapaz, vai dar trabalho, hein É, esse jogo Tem conteúdo Tem O que que é que no lugar do palco? O que que tem? Ah, ainda tem um palco, mas não tem nada Oxa Nunca vi o Jeff usar e sonhos Acho que isso explica toda a sujeira Está trancado Oh, parece que tem uns negócios E uns componentes eletrônicos Agora eu sei pra que era o palco Ele nunca tinha que ganhar uma casa animada de paranimatronics É, rapaz Agora tem que encontrar um papai Papai O que? Isso é uma criança chorando? Ah Acho que isso é uma referência, Alec Tem um personagem do FNAF que se chama Criança Chorante É mesmo? É, se chama de Crying Child Eu acho que é uma referência ao Crying Child Talvez ela precise de ajuda Esse personagem Esse personagem é um dos robôs? Ou é só uma criança mesmo? O que? Não, é só uma criança que chora, cara O nome dela é Criança que Chora, né? Você estava pensando que era um robô? Criança que Chora, né? Ah, Criança que Chora Espera, onde foram os três agora? Ficha Olha, a gente pega aqui todos os negocinhos Pode ser usado nos fliperamas É, dá pra usar lá naquele fliperama Eles parecem ainda mais assustadoras montadas assim Como se essa prateleira fosse algum tipo de exibição de troféu de caçador Uma caixa de força Meu pai me mostrou uma vez como usar uma dessas Por que não vai me mexer nisso? Essa carteira é do papai Ele deve estar aqui em algum lugar Eu não acho que isso vai ajudar agora Perfeito Porque eu também não Não Fazer barulho Parece que ele estava tentando consertar aqui Espero que tenha quebrado pra sempre Sabe qual que é a pira, né? O cara mata as pessoas, as crianças, né? E estufa é nos brinquedos aí Isso Nos animatronics O que é esse negócio no chão aqui? Não vai, mano Eu acho que eu estou escutando alguma coisa Ah, dá pra esconder aqui na mesa também Opa A criança chorando Ai, que choro feio Criança chorando Meu Deus, Alec A criança chorando A Criança chorando Mentira, não é não A Criança chorando A Criança chorando Ela morre, mas de outra forma Me ajude Eu não consigo sair Como você entrou aí Alguém me pegou e me trancou aqui Parece que os traços estão prestes a se fechar Eu acho que eu posso soltar os parafusos com uma chave de fenda Vou encontrar uma Tá fácil Tá, temos um objetivo Encontre algo para a Criança chorona É Criança chorona Não é Criança chorante Ah, tá Falei errado My bad Vai ter hate aí nos comentários Já Chave de fenda Hã? Pra onde eu vou? O que eu faço? Toma Final Olha que final legal Caralho, zerei É bom, olha como é fácil zerar esse jogo Tomara que tenha salvado, né, o jogo Ah não, afinal salvou Continuar Tem save automático Nossa, que jogo travado Começou a dar uma lagada boa, viu Nossa, o que que é isso? Pera aí Vamos ver se agora vai, turma O que que é? Vamos ver se agora vai Ah, sim Tá aí, rapaziada Quem conseguir aí o contato aí, né Conseguir fazer a boa pra gente ter um Um PCzinho maneiro aí Pra jogar os jogos Vocês viram, né Não roda nem o FNAF Pixel Art Tá feia a situação PCzinho com bons Agora funcionou Se pá foi É algum bug do game over Do final lá Pode ser A carteira do pai tá aqui Vamos ver a carteira dele Caralho, parece o Corey Quando a loja retrô da nossa cidade recebeu um novo robô Merchandise O pai prometeu que me levaria pra vê-lo Eu queria tanto um Mas o papai não tinha dinheiro Ele comprou algumas semanas depois Eu pensei que nunca mais eu veria Acontece que Papai foi quem comprou Ele trabalhou por horas extras Eu fiquei tão feliz Ok Bom pra você, pivete Eu não ligo Vamos ver aqui então Qual que é a boa Lá vem ele, né O Chororô Chororô Criança chorando Eu já fui um grande fã de FNAF Sabia? Ah, mas você falou que eu não jogava Não, eu não jogava Mas precisa jogar pra ser fã? Não, eu assistia os outros jogarem Você era muito fã assim Eu via tudo, tudo? Eu via, eu via tudo Lançava o jogo Eu via gameplay Aí ficava em teoria Cada um com seus gostos, né? Não era esse tipo de Não era esse tipo de criança 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 Onde tem um negócio lá Que ele tinha matado as crianças? É aqui, né? Não dá mais pra ir Chave de fenda Onde tem chave de fenda? Será que aqui tem uma chave de fenda? É, pode ser em qualquer lugar, né? Acho que é um problema Será que tá num outro mundo? Hum, é em casa, né? A ferramenta é do pai dele Tá falando sério? Não pode ser? Ele tinha uma caixa de ferramentas O pai dele? Não, mas todo pai tem uma caixa de ferramentas em casa Hum, assim, assim É, isso é verdade Levando pela lógica, né? Hum, hum As máquinas É Ah, tropeçou Enfim, não pode ficar correndo muito Canhão de elétrons Quase uma chave de fenda Fonte de alimentação O que é isso, cara? Onde nós O que que nós tá luteando aqui? Falando de festas Será que tem aqui na área do Aqui atrás? Pode ser que tenha uma chave de fenda aqui Não, tem nada É, pelo jeito não vai ter chave de fenda Será que nós tá preso, mano? Será? Você tem alguma dúvida que a gente ficaria preso em algum momento? Eu pensei que esse jogo ia ser fácil E não tá aparecendo É Tem uma chave de fenda pra me dar? Oh! Onde você precisa disso? Se você está tentando arrombar as máquinas antigas de fliperama Alguém já fez isso onde você? Não, não O banco da minha bicicleta soltou Ah, claro Tem uma chave de fenda no porão Mas faça o favor antes Só entre você e eu Eu não pago pela coleta de lixo Escrevi jogar fora Vai lá e joga o lixo pra mim Pegue essa lanterna Tá bem escuro Obrigado A bateria tá acabando Procure pelo lixo se ficar sem Você vai encontrar algumas Eca? Ok Pumba Você vai acabar com a bateria Já não tem bateria Gostei, gostei Interessante, pô Parece o Alanzoca, né, mano? Criança É, pior que por essa, né? Peraí, coleta de lixo? Onde que eu coloco o lixo? Tem que levar na coleta? Não, mas não tem Tem a fábrica A fábrica Eu gostei dessa mecânica Tipo, você não tem estamina Mas se você corre muito Você tem chance de cair É Aê Não deveria ter Não deveria gastar a bateria da lanterna Ué? Ué Você me dá a opção de usar, então, hein? Vamos ver o vagabundo Ah, é ali mesmo Você vem aqui, ó Ico, joga aí Saco de lixo Pegue a chave Vambora Gostei do jogo, mano Gostei do jogo Legal, legal Nossa, muito fofo Será que são cinco noites, mano? Que é o Five Nights at Freddy's Não, não Chave do porão Pode ir pôr Pensei que ele já ia dar chave de feno É a chave do porão Não, né? Tem que ir lá no porão Não, é ali no bastidor Inclusive, essa chave deve funcionar no porão do passado, né? É Só se trocou a fechadura, mano É, mas... Não é muito comum, né? Mentira, é assim É Eu não posso usar isso aqui Opa Você botou o negócio errado É, mano Tem que usar individualmente Isso daqui É sacanagem Hã? Parece que tem uma bateria aqui embaixo Nós A caixa Grande caixa Não funciona O que que não funciona? Parece que é um negócio de ferramenta Ué? Não tinha outro negócio pra você interagir, não? Hã? Outro negócio de interagir ali em cima Onde? Aqui em cima? Aí Aí O duto Aí tem outro ali, ó Calma, vai mais Aí Não Pô, cara Isso deve deixar nervoso Era no porão Era no porão Tá no lugar certo Era no porão E aqui tem uma chave de fenda Tá vendo? Ali Não, não tem não É, é Não, ali é uma furadeira Não, chave de fenda ali na direita Funciona o que? Eu vou tentar voltar É aí, pô Não, mas eu acho que bugou ali, mano Não é possível Não funciona, Alec Não funciona Abaixo não tem nada? Seus prateleiras aí? Não Ah, não É aí, pô Não, e aí? E aí, cara O que que tá acontecendo? Tô ficando bravo Aí Fazer o quê? Não funciona, cara Será que tá certo isso? Parece que às vezes tem que Empurrar o baú Talvez Ah, mas Apareceria opção, né? Porra Vê aí no vídeo do Alanzoca Ah Faz a boa aí, pano Nem sei se o Alanzoca postou Vem em qualquer vídeo aí Info The Pit Olha, cara É, o Alanzoca postou Faz a boa pra nós Enquanto isso eu vou falar um pouco Da minha história com FNAF Então, rapaziada Depois Como eu falei Eu era bem com a de FNAF Época de 2012 2012 não Lançou em 2012 Não, lançou em 2014, né? Confundi Época de 2014 Quando o Alanzoca lançou a primeira vez O primeiro jogo Já conheci o primeiro Conheci o segundo lançamento Muito foda Começava a ter um monte de teoria Insight Essas coisas Era muito da hora Só que aí Depois do 4 Eu gosto muito Sister Location Mas depois do 4 A série deu uma desandada Um pouco Assim Começou a ficar muito Abobrinhas Atrás de abobrinhas Aí cansou um pouco Já estou gastando Todas as baterias Leque Para de gastar Obrigado, mano O que você falou? O jogo dele está diferente O que? O jogo dele está diferente Mas peraí Vamos ver Não, eu vou tentar ir no passado Para de ser burro Esse pai Ele não vai ter A chave de fenda Aqui Mas vai ter No passado É, porque ele falou Acho que eu tinha E por que o jogo do Alanzoca Está diferente Do que o meu? Hein? O que que é? Por que o jogo dele Está diferente? Não sei Porque ele morreu Em outro lugar E aí ele foi E aí ele Fez uns negócios De ir na casa Deve ser ano passado Ó, ano passado Olha lá Já estou até vendo É, já está ali Já a chave de fenda Está ali Parece ser burro O que eu precisava? Tá bom de gastar Bateria Ele tem um lugarzinho Para me esconder no canto Coisa aqui Deve ser algum mistério Que vai chamar a atenção DO MONSTRO Me escondi Me escondi Ai, que susto Tá, vamos resgatar a criança É bom É bom Uma punhela criando Não, esse mesmo não Não, esse mesmo Cara, por que que Do nada dá uns jumpscares, mano É FNAF, né Clássico FNAF Vou correndinho Vou correndinho Não, estou lá Não, estou lá Não, estou lá Caraca Como se a criança Estava preso aí Ufa Obrigado Achei que ficaria preso Aqui para sempre Deus, você estava falando Com um amigo Então Vamos aparecer ele Ele deve estar em perigo Venha, podemos achá-los juntos Ixi Ih, ele vai lentinho Que tem medo Ih, esquece Vamos dar o fora daqui Espere, estou procurando Pelo meu pai Você não viu um homem alto Vestindo camisa azul, viu Quer dizer, um adulto Não Não vi Olha, cara Eu gostaria de te ajudar Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Ele nunca vai suspeitar Que eu estou na mesa Do lado dele Não, né Não vai, não Ah, é um cara inteligente Tá, beleza Vai voltar só aqui É bom que tem lugar Para esconder ali Na caixa Gente Só ir até lá E o chorão de novo Tem como pular não? Vamos lá, né Nosso amigo chorão Eu só queria se divertir um pouquinho Com os manos O pior é que essa criança aí Ela é bem fodinha, viu Eu não tenho É, filho Corre, filho Ela é bem corajosa Tem que estar cuidando Pior que é, né Tem que tomar cuidado Com a mecânica de tropeço Meu Deus do céu Cuidão que só ela Golpeia as aranhas Mostra entra nas aranhas Boa, boa, GG Sim, sim Tchau Fala, sim Gostei Dali Dali O objetivo atual é FUJA. Tem que voltar presente, será? É isso? É. É, acho que é o único jeito disso aí. Ai, tá bugado o FUJA, inclusive. É. É que é meio relativo, né? Aonde você vai fugir. Eu não tenho muito tempo pra procurar seu pai. Ixi. Mas eu preciso pensar no plano... Desculpe pai, fique bem até eu voltar. Tá, eu tenho que fugir mesmo. Vá pra casa, ok. Legal. Dia 2, que isso. Vamos lá. Casa do Oswaldo, né? Olha aí. Olha aí, ele tá sonhando. Eu já tenho o título do vídeo. Meu pai foi possuído e virou FURRY. Meu pai virou FURRY e a mamãe adorou. Isso é bom. Será que foi tudo um sonho? Acho que teve que começar o dia então. Agora vai começar a aula ainda pra piorar, né? Outras aulas. É. Meu filho da sexta série levantou. O quê? Primeiro dia de aula. Ainda está dormindo, garotinho? Espero que não. Eu tive um sonho maluco sobre o papai. Não se preocupe. Seu pai está bem. Ele está esperando a sala de jantar. O quê? Papai? Eu acho que vou pular o café da manhã hoje. Mas o pai quer... Queria comer com... Queria comer com o de manhã. Hum... Talvez outra manhã. Não se preocupe. Bem, não se esqueça do almoço. Vamos passar fome hoje. Pega lancheira, caraca. Lancheira, mano. Quem menos lancheira. Nossa, lancheira é o saco. Ele daqui não é uma lancheira não, mas tudo bem. Falou, velho. É Furry, galera. Puxa. Não dá. Quanto mais tempo, né? Oswaldo corre. Oh! Puxa, olhe o professor Raimundo. É isso. Olha lá, turma. Não consigo parar de pensar naquela coisa. Eu queria que eu pudesse correr pra longe. E a legenda já tá indo pro... Ah, quem poderia almoçar numa hora dessas? Tem certeza que isso é uma boa... Tem certeza que isso é uma boa ideia, Jet? Você pode... Você pode sair e ser tão medroso. Quem que é o Jet? Ih! Um professor não remunerado. Ei, quem fez isso? É. Corre! Pergunto se aquele garoto tem mais dessas. Ah, a gente vai usar pra... É o Everson Zoio. É o Everson Zoio! É o Everson Zoio! Puta que pariu! Cheira carne fresca. Não sei o que, não sei o que lá. Haha. Muito foda. Minha família tem três gatos. Não é um gato? Eu tenho dois cachorros. Eu tenho um coelho. Eu odeio coelhos. Também. O pai virou. Tem uma bateria. Espero que ainda tenha carga. Não é ladrão, meu. Os caras roubam mesmo. É, roubamos da mochila do amiguinho. Não é uma caixa errada. Não é uma caixa errada. Vamos pegar o abraço e consegue ter mais um canto. Vamos pegar os canto. Estima uma caixa errada. Sim, testinho. O que é? 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 É a professora que era nova no outro mundo lá, no passado. Ela ia falar, é uma professora nova, a senhorita Minshan. Agora ela já tá aí. É, já tá aí toda triste. Fala meu mano, estudante de ciência, não vai acreditar que aconteceu na ciência hoje. Tentou fazer um modelo de vulcão, ele explodiu em cima da professora. Realmente fez a turma explodir de tanto rir. É isso aí. Eu sou um cara descolado, cara. Eu gosto muito de biologia e ciência, cara. E aí, provavelmente meus pais me odeiam, cara. E aí eu fico aí, cara. Tanto esse jeito, cara. Calma aí, mano. Não exagera. Ei, você é o garoto das bombinhas. Meu nome é Jett. Não é isso, suave aí. Sua bem. Sua bem. Opa, acabou. Opa. Acabou. Acabou. Gostei do jogo, hein? Gostei do jogo, hein? Vamos lá.